Oi, galerinha, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer um videozinho falando sobre um produto que eu usei, só que dessa vez eu gostei. Então eu vim aqui pra falar bem dele. Bom, o produtinho de hoje são os lápis batons da Natura. Primeiro, o designer deles é maravilhoso. Cada um tem uma cor diferente. Eu já vi outros lápis batons que estão saindo no mercado hoje, só que a marca faz todos os lápis de uma mesma cor. Por exemplo, todas as embalagens vão ser pretas e daí só muda a cor do pigmento do lápis. E a Natura não, ela fez cada cor de lápis com uma cor de embalagem. São quatro cores, eu tenho as quatro e eles são de efeito mate, ou seja, ele não fica cremoso, ele fica sequinho. Eu particularmente gosto de efeito mate, só que se você gosta de um batom cremoso, provavelmente você não vai gostar desse lápis. A não ser que você passe um pouquinho de gloss por cima, um gloss incolor, daí vai ter o resultado. Meu preferido é esse vermelho aqui. Vou passar ele pra vocês verem. Eu tenho vários batons vermelhos, só que todos eles, na hora de passar, eles mancham aqui em volta. E esse daqui não, não acontece isso, tá? Então, se você tem esse mesmo problema do que eu, experimenta usar esse da Natura. Você vai gostar. Eles não tem pra vender o ano todo. Geralmente, eles vêm só agora, no final do ano. Então, eu vou mostrar as coisas pra vocês. O vermelho que eu usei é o vermelho chique. E a embalagem é vermelha. O nude é o boquistilo. Deixa eu passar aqui pra vocês verem. Ele é bem nude. Ele é bem nude, marronzinho bem clarinho. E a embalagem é amarela, com azulzinho roxo. O rosa, ele tem dois tons. Um mais claro e um mais escuro. O mais claro é o rosa intacto. Ó, vou passar mais um pouco pra vocês verem. Muito lindo esse rosa também. E o rosa mais escuro, que tem, ó, o rosa mais claro, a embalagem dele é laranja. E o rosa mais escuro, a embalagem é rosa. Um tonzinho assim, mais pro lilás. E ele fica assim. Ó, esse é o rosa que eu passei agora. E esse é o rosa mais claro. Eles não são secos a ponto de machucar a boca na hora de aplicar. Eles são assim, bem molinhos pra passar, então não machuca a boca. E o efeito deles é maravilhoso. Como vocês podem ver, eu tô com vermelho e eu tô adorando. A embalagem deles, deixa eu pegar aqui. Eles vêm todos na mesma embalagem, que é essa daqui, ó. Da Natura Faces. E vem o batonzinho aqui dentro. Ó, aqui tem geralmente bem com a cor. Tem a data de validade na embalaginha. Só que neles também tem. Aqui. Não sei se consegue ver. Não sei se a câmera vai focar. Mas aqui em cima tem a data de validade. Por que que isso é importante? Usar maquiagem vencida não é legal. Então, todas essas maquiagens, elas têm que ter a data de validade. Muitas delas vêm com a data somente na caixa. E quando chega o produto, a gente geralmente joga a caixa fora. Agora, esses daqui não. Eles têm a data de validade no próprio produto. Então, fica bem mais fácil pra você saber se o seu batom tá vencido ou não. Não são caros. Quando eu comprei, eu peguei, assim, logo que ele veio. Eu peguei, acho que em torno de oito, oito e pouquinho em cada um, tá? Então, vale a pena vocês experimentarem. Espero que vocês gostem. Espero que vocês experimentem. E se gostaram, dê um joinha pra mim aí. Clique em gostei. E se inscreva no meu canal pra continuar acompanhando as minhas novidades. Beijão e até mais. Beijo. Beijo.